30 dias, 30 vídeos. Hoje vamos falar de um tema que chama-se valor. Em que contexto? No contexto do mercado de trabalho. Qual é realmente o valor que tu tens no teu trabalho? Deves-te saber mais ou menos quanto é que recebes a hora, quanto é que recebes ao dia, ao mês. E muitas vezes, e o que aconteceu comigo também, damos realmente muito mais de nós, damos mais horas, damos tudo o que é necessário. E na verdade recebemos quase o mesmo. E isso faz-nos, de certa forma, pensar porquê que isso acontece. Tem a ver com esta palavra, o valor. Porquê que realmente existe um ordenado mínimo? O ordenado mínimo existe porque é o valor mínimo que tu vales no mercado de trabalho. É por aí que tudo começa. Então, podes perguntar, mas como é que eu consigo ter mais valor, ter mais rendimentos, ter realmente, de certa forma, aquilo que eu quero e estar livre, realmente, financeiramente? É uma boa questão. E não vais encontrar no mercado de trabalho. Porquê? Porque o mercado de trabalho tem estandarizado certos valores que tu vales. Vales como um pintor, vales como um canalizador, vales como um eletricista, um advogado, um médico, etc, etc. Todos nós temos esse valor no mercado, mesmo tirando formações, sabendo mais, mas o mercado não te vai realmente dar muito mais do que o estandarizado, do que aquilo que está realmente posto no mercado. Então, onde é que vamos tirar esse valor? Esse valor só conseguimos retirar naquilo que vamos pessoalmente ter. Naquilo que vamos cultivar dentro de nós. Naquilo que nós realmente gostamos. De certa forma, cultivar a nossa atitude, saber mais sobre algo que nós gostamos, aprofundar mais daquilo que gostamos. Ser melhores comunicadores também tem a ver com isso. Portanto, é por aí que tudo começa em tu seres, realmente teres aquele valor. Jim Rohn já dizia que nós realmente devemos ter valor não no nosso trabalho, na nossa profissão, mas aplicar tudo na nossa formação. Nós formarmos em nós mesmos. Portanto, é aí que é o segredo. O segredo está aí. O segredo está em buscares aquilo onde tu gostas, que sentes-te bem, tenhas realmente paixão nisso e cultivares-te nesse meio que tu gostas, saber mais sobre isso e vais criar valor em ti. Tu é que tens valor e é esse o grande segredo, não é no mercado de trabalho, onde é estandarizado, tens aquele tipo de valor e não sais realmente mais do que isso. Portanto, tens de procurar coisas que a ti mesmo valorizam, como também a leitura, saber mais sobre um tema e seguir esse caminho. É por aí que tudo começa. Espero que este vídeo tenha feito sentido para ti e que realmente gostaste, deixa o teu comentário construtivo, o teu gosto à volta deste vídeo e subscreve realmente ao meu canal se realmente entendes e que tenha sido realmente, como te disse, um vídeo de valor. Fica bem e até ao próximo vídeo.